E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo, eu e dessa vez eu trago a vocês mais episódios da nossa série Prack Me. Mano, antes de mais nada, não esquece de me seguir nas redes sociais que saíram na descrição do vídeo que é Instagram, Twitter e Facebook. Não deixe de clicar no sininho da notificação porque ultimamente o YouTube está muito, muito bugado e não está mandando a notificação. Então clica ali pra você pelo menos receber a notificação, pra você ter uma ideia, às vezes nem a notificação eles estão mandando. Então mano, só lembrando, tem vídeo às 10, às 2, que é às 14 horas e tem às 18, também vai ter às 18, às vezes um vídeo bônus, belezinha? Então mano, não deixa de conferir esses aí se eu ser um gol boladão. E mais uma coisa pra finalizar aqui com um chave de ouro, nesse episódio vai ser louco, nesse episódio nós vamos fazer mais um herói e não é um qualquer herói. E nós vamos também ir na casa dos nossos aliados, deixar um recado pra eles porque eu preciso da ajuda deles. Então bora pro vídeo. E o moleque é muito legal fazer isso. É muito legal fazer isso, sério. Antes de mais nada, deixa eu vir, eu preciso pegar umas madeiras primeiro, porque eu preciso deixar um recado na casa dos nossos aliados. E eu preciso saber se eles têm mais alguns amiguinhos, por quê? Porque nós vamos precisar de todo mundo que for possível nesse planeta Terra. Porque a missão é louca, a missão que nós temos vai ser louca. Na verdade eu acho que não veio. Comenta aí qual vocês acham que vai ser a missão, a missão que nós temos que fazer. É uma missão doida, mano. É uma missão doida, que não vai precisar. É uma missão muito louca. E tipo, mano, eu preciso da ajuda de todo mundo que for possível. Eu sei que eu falei pra vocês que talvez eu vá sair em um futuro breve pra ficar sozinho. Eu vou, mas agora não. Agora eu preciso da ajuda deles. E eles também, que vai ser bom pra eles e bom pra mim. Então eu preciso da ajuda de todos. Mesmo, deixa eu vir aqui já na casa então do João. E eu preciso deixar um recadinho pra ele. Só que eu não sei aonde... O que é isso? Vamos, é bom, bom. Deixa eu vir aqui. Será que ele deixou... Deixou cinco ali. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Pra eu ver se eu posso pegar emprestado alguma coisa. Ó, isso aqui é bom. Eu vou pegar porque eu preciso pra fazer... A Big Bear-tona. Acho que é só isso aqui que ele tem pra eu fazer a Big Bear-tona. É, acho que ele não vai ter mais nada. Que seja útil pra fazer a Big Bear-tona. É, eu vou ter que sair na caça. Mas eu não tenho escolha. Eu vou ter que sair caçando a parada da Big Bear-tona. Mas isso aqui não é o intuito desse vídeo, não é isso. Eu vou ter que deixar aqui pra ele um recado. Aqui. Porque um jeito do outro ele vai entrar aqui e vai ver. Vou colocar aqui. Jão. Preciso da sua ajuda. Ajuda. Preciso da sua ajuda. Peraí, ficou muito fake, né? Peraí, vamos fazer mais bonitinho? Vamos fazer mais bonitinho isso aqui? Vamos fazer mais bonitinho? Aqui, ó. Jão. Preciso da sua ajuda. Para. Aqui, ó. Para. Ir em busca... Da Royal. Acho que só assim ele já vai entender. Royal. Colocar mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Encontrei. O... Opa. O... T. T. P. Sky. Assim ele já vai entender já, porque... Né? Para quem não viu ainda os vídeos, confere lá. Eu encontrei o T. King. Então, tipo... Eu quero... A Big Bear está em... O intuito dela era, tipo... Como pode dizer para vocês? É... Ficar mais forte para o dia do crime. Porém, encontrei o T. King. Então, já é um novo objetivo para nós. E eu quero chamar todo mundo. Chamar o João. Chamar todo mundo da série. Para todo mundo se reunir. E assim, destruir o T. King. Então, tipo, mano. Eu vou sair deixando o recado na casa de todo mundo. Para pedir a força de todo mundo. Porque, mano. É o T. King. Não vai ser fácil. Tipo... Eu quero ver se alguém topa. Porque, tipo... Eu não vou fazer isso sozinho agora. Mas vamos ver. Se alguém topa, eles vão vir falar comigo, né? Se alguém quiser. Eu... 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 Eu penso dessa maneira. Meu Deus do céu. Meu... 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 Meu Deus. Você viu o bug louco que deu ali? Que louco. Que louco. Tá. Eu não faço a mínima ideia do que acabou de acontecer aqui. Mas não vem ao caso agora. Como que eu vim parar aqui? Meu, hein? Tá amaldiçoado esse lugar. Você é louco, tio? Passa reto. Que doido. Porém, que eu não sei voltar. Eu queria achar... Tem a casa do Afrin. Eu quero achar. Eu quero achar, tipo... Onde fica. Eu lembro que ficava em uma árvore gigantesca. Porém... Deixa eu ver se eu acho que no mapa é ela. O meu mapa tá tudo bugado, mano. Ela fica por aqui. Não fica? Vamos pra cá. Vamos pra cá que eu sei... O que que tá acontecendo aqui, mano? Eu não sei. Mas enfim. Eu sei que ela fica por... Meu Deus do céu. Tá tudo bugado. Servidor delagado. Que ódio. Deixa eu continuar pra cá. Eu sei que ela fica por aqui. Porque ela fica próximo à minha casa. Né? Então eu sei que ela... Tá em alguma redondeza aqui, mano. Eu só preciso... Achar. Óbvio, né? Sky que só precisa achar. Mas aonde? Hum... Acho que é pra cá, né? Acho que o mais correto seria pra cá. Porque seria ainda dentro do meu mapa. É porque meu mapa tá tudo bugado. Eu tô tudo bugado, mano. Eu preciso dar... Uma atualizada nesse meu modpack aqui. Porque tá tudo bugado. Hum... Onde será que vai aqui? Árvore de Natal. Tá Brekma. Ah... Eu realmente não sei aonde foi parar essa outra árvrona. Mano, que raiva. Eu precisava pra pedir reforços. Mas eu acho que o João vai pedir assim se ele vê que for necessário. Não, ele sabe que é necessário. Porque é o T-King, não é qualquer, né? Entendeu? É o T-King. Não é tipo... Olha, é um boss. Não, é o T-King, né? Entendeu? Acho que eles entenderam o que eu quis dizer, né? Acho que entenderam o recado, né? Não é qualquer coisinha, não. Ah, mas não precisa... Mano, é muito co... Ih, vai cair outro trem aqui. Tem uma casa toda destruída aqui, mano. Ih, será que alguém mora aqui ainda? Se tiver item, é sinal que alguém mora. Bom... É sinal que alguém mora aqui. Eu não sei de quem que é. Mas eu vou deixar o meu recado aqui. A fornalha eu sei que vão usar. Então, eu vou deixar em cima da fornalha aqui. Preciso... Ter ajuda para... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma lá, gente. Conseguir... Para conseguir... Conseguir... Royal... Para conseguir o Royal! Não sei... Pera aí. Eu tô tudo bugado aqui. Vou colocar aqui no vídeo aqui? B... Para... O que é por quê? Porque... Achei... Não vou colocar aqui. Tem quem aqui? P... Sky... Hum... Não, não vou colocar aqui. Senão eu vou ficar muito interess... Não, não. Só preciso de ajuda para conseguir o Royal. Preciso de ajuda para conseguir o Royal. P... Assim, galera. Vocês comentam no comentário de quem for essa coisinha. Que parte já na surpresa. Para saber se o pessoal vai ficar interessado ou não. Para ver como é que vai ser. Eu não vou colocar de quem que é isso aqui. Para o cara ficar pensando um pouco. Então, comenta... Nossa! A chuva de meteoro! Que louco! Que doido, tio! Meu gatinho mais bonitinho. Vou matar você, gatinho. Vou matar você. Matei. Matei o gatinho bonitinho. Mas enfim, galera. Vamos voltar lá para a nossa casa. Porque eu não estou achando o resto das coisas. Então, não adianta eu ficar aqui. Eu vou ter que esperar o quê? Vou ter que esperar... Ai, meu Deus. Vou ter que esperar... O João mesmo. Ele é, tipo... A última esperança que eu tenho. Ele vem falar comigo para nós sair a caça de quem... Poderá nos ajudar nessa batalha. Para localizar a Royal Sword. Fazer os itens. Fazer mais uma Big Berta. Se equipar e ficar bom. Para um futuro, a gente está indo a caça da Big Berta 1. É, porque não é tão fácil assim, né? Olha o tamanho desse buraco. Nossa, tem mais gema aqui. Meu Deus do céu. Enfim. Bom. Pelo menos... Mas enfim. Vamos vir aqui e fazer um herói que eu quero muito fazer. Vocês comentaram também o que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer ele aqui. Porque é um herói que eu acho muito bom. Eu gosto particularmente dele. Não é o Batman. Muita gente fala, é o Batman. Mas não é o Batman. Deixa eu procurar aqui ele. Cadê? Aqui, ó. Pantera Negra. Mano, esse herói é muito... Não, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu fiz isso. Eu peguei. Agora eu não vou poder. Eu não vou poder pegar meu Deadpool. Meu Deadpool. Meu Deadpool. Não vou poder pegar meu Deadpool. Meu Deadpool. Ué, eu fiquei brabo, hein? Ah, meu parça. Mas vamos ver como que é esse herói, mano. Nossa. 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 Parece ser bom. O que que ele faz? Super humano. Duperalidades. Mas todos são assim, não são? Não, não. Nem todos. Esse aqui é. Ah, interessante. Ele faz mais alguma coisa interessante? Não. Ele não tem nenhum poder a mais, além de ser bonito. Eu acho que esse aqui, na realidade, é o herói mais inútil que eu já consegui pegar. Mas tudo bem. Deixa eu ver quem encontrou. Porque toda vez que eu saio, muda. Toda vez. Tô cansado disso já, mano. Na moral. Agora eu apertei tudo errado. Não tem problema. Realmente não é um herói que, né? Bem útil, assim. Como podemos ver. Um herói muito útil. Vocês falaram que ele era bom, gente. Vocês mentiram pra mim, gente. Ah, pelo menos ele é rápido. Naturalmente, assim. E pula dois blocos. É. Bom. Dá um daninho no soco. Mas não é aquilo, né? Que a gente espera, né? Como vocês falaram que ele era mobão. Será o que? Só que eu esperava mais. Ah, eu tomo dano de queda. Esse herói seria certo se ele não tomasse dano de queda, né? Mas tudo bem. Não vem ao caso agora. Mas é isso aí, galerinha. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, mano. Já deixa aquele like boladão pra estar fortalecendo nós. E, velho. Eu guardo vocês no próximo episódio da série Brackman. Porque é sério que tá muito divertido de se gravar. E é isso aí. No fundo do coração, para você gostar. Se você gostou do vídeo, já sabe o que vai fazer. Deixa aquele like. E não deixa de conferir os outros vídeos que vão aparecer na tela. E agora, assim, ó. Pou! Falou!